Olá amigos da Elétrica e Cia! Aqui quem fala é o seu amigo Alex Lima. Final de semana, estamos aqui hoje nessa posição aqui do nosso quadro para fazer o quadro do Jabá. Hoje estarei especificamente falando um pouco sobre a automação de um sistema fotovoltaico off-grid e exclusivamente a chave contadora foi a pedido dos nossos colaboradores que estão participando do nosso curso e estão montando a automação porque o nosso curso tem um módulo inteiro, uma apostila inteira só mostrando como é que é feito. Eu quero dar algumas considerações sobre esse assunto. Um dos colaboradores que participa em diversos grupos do Whatsapp, quero até mandar um forte abraço a todos os grupos do Whatsapp, o pessoal que compartilha. Esse colaborador participa de alguns grupos do Whatsapp e ele percebe que a maioria das pessoas estão tendo algum problema para fazer as instalações da automação do sistema. Porque a automação é muito importante, é importante que se tenha a sua automação para que você possa reduzir as suas manutenções, que é o fato de você ter que ficar acompanhando a sua bateria para que ela não descarregue muito. O seu controlador de carga faz isso, qualquer um, seja um desse aqui, um PWM desse simples ou um MPPT sofisticado. Todos eles vão monitorando a bateria e tem a opção de você colocar uma chave contatora para fazer automaticamente a mudança quando a sua bateria estiver no limite aceitável mínimo. Então é muito importante que se tenha um sistema como esse, que aqui está funcionando, olha, nesse momento está na companhia elétrica e se o controlador de carga identificar ele, ele já muda, você não percebe que houve mudança, eu estou aqui com o computador, as lâmpadas do estúdio, né, está tudo nesse momento no meu inversor de tensão. Está aqui, olha, meu LED, beleza, está aqui do meu timer e eu posso mudar. Você não percebe que houve essa intercalação, né? De novo, virou, não percebe nem na lâmpada, é muito rápido, é muito interessante isso, e isso aqui monitora e garante a eficiência, garante saúde das baterias, do banco de bateria. É muito importante, aí, caso eu vá embora e deixe aqui, né, no meu sistema solar, como está agora, eu posso ir embora e deixar aqui. Quando chegar na tensão que eu configurei, que eu botei com 11 volts, cada um tem aí uma maneira de configurar a tensão de corte, né, tensão mínima da bateria, ele vai fazer sozinho para mim, sem ter que me preocupar, de uma maneira que se der algum problema no inversor ou alguma outra coisa, ela sozinha volta para a companhia elétrica. Então, ainda que tenha algum problema, tenha dado aí um defeito no inversor, um fio partiu, ele sozinho muda para a companhia elétrica automaticamente, sem nenhum problema. Então, assim, vou falar um pouco, vou trazer algumas considerações nesse jabá, e, lógico, a intenção maior é estar falando no nosso curso, é um quadro que eu criei para justamente fazer a propaganda do curso, do meu trabalho. Legal? E quero até também esclarecer, teve uma pessoa que participou aí do comentário no vídeo, que falou, reclamou, porque eu sempre faço vídeo falando muito do meu curso, fazendo muita propaganda. E o que eu quero dizer é o seguinte, que a intenção, principalmente no quadro do jabá, é estar divulgando o nosso trabalho, o meu trabalho aqui, que é o curso, que é um curso muito bom, que eu recomendo, não tenho problemas como alunos, muito pelo contrário, os alunos sempre me agradecem, e eu estou sempre colocando coisas novas, trazendo informações novas, é muito bom realmente o curso, e a intenção aqui é justamente essa, lógico, para que eu tenha você me assistindo, eu tenho que trazer algo útil para você, que são as informações que eu tenho convicção de que estão ajudando aí vários, tá? Eu tenho convicção, a minha convicção maior de que o quadro e as informações que eu dou estão ajudando, é justamente porque as pessoas aderem ao curso. O cara sempre fala, cara, gostei da dica, achei interessante, vou fazer o curso. E essa é a minha convicção maior, que o quadro tem ajudado. Quero trazer sim algo que venha a ser útil para você, e também vou divulgar o meu trabalho, eu acho que nada mais justo. Legal, gente? Então vamos lá! Sistema, como eu já falei, ele é fundamental, é importante que se tenha, ele é um sistema que traz segurança, e mantém aí a, vamos dizer assim, a saúde da bateria, porque ele automatiza, o seu controlador de carga é o gerente, ele é o gerente que mantém ali o que está acontecendo lá no painel, ele mostra para mim, né? E também mostra para mim como estão as baterias. Legal? E através disso, nós temos a opção de colocar aqui um relê, né? Isso aqui é um relê com um timer, né? Um relê temporizador, aonde ele vai, ao receber o comando do controlador de carga, ele vai acionar essa chave que aqui está, que é uma chave contatora, que é o grande problema que as pessoas aí, algumas pessoas têm, alguns queimaram aí seus inversores, no momento da instalação. Então vou trazer aqui umas dicas bem rápido para você. Você que está aí, você que seja aí aluno do curso, ou você que tem noção de fazer tudo isso, e vai fazer aí no seu sistema, você primeiro tem que observar a qualidade dessa chave contatora, tá? Busque uma marca de qualidade, eu estou usando aqui a Siemens, tem a General Electrics, tem várias marcas de confiança. Legal? Tem um modelo exato para isso, não é qualquer modelo, tem que ter um modelo normal aberto, normal fechado. Nesse modo que eu explico no curso, é o modo mais simples, ok? É o modo mais simples, para que justamente não venha criar uma dificuldade, existem vários modos de você fazer a instalação de chave contatora no sistema de energia solar. Usa-se duas chaves contatora, chave de retardo para poder... Bem, existem várias maneiras, que inclusive já atualizei a apostila, e coloquei lá outras maneiras, lá um passo a passo, caso você queira fazer. Eu ensino nos vídeos lá do curso, a maneira mais simplificada, e também sempre dou suporte, porque não é uma coisa muito fácil, tem que ter uma noção de comandos elétricos, seria até interessante. Alguns eletricistas precisaram da minha ajuda para poder estar fazendo lá o processo. Antes de você estar colocando a chave contatora no teu sistema aí, comprei, Edmarca, boa! Antes de você colocar ela aqui, por favor, separe aí as tuas ferramentas, teste ela fora. Pega o multímetro, teste para ver se os contatos estão ok, e faça um teste, instale ela, vê se ela está armando e desarmando, fazendo a mudança, entre um ponto e o outro, veja se está legal, testou na bancada, deu tudo ok, está funcionando, não está se encontrando, não está fechando o curto. Quando for fazer os testes na bancada, coloque disjuntores, é importante num sistema como esse, que você tenha disjuntores, como aqui, não sei se vocês estão tendo uma visão. Aqui é o disjuntor, que está vindo da companhia elétrica, que eu botei aqui rede. Esse é o disjuntor, que está vindo do meu inversor de tensão, eu botei solar. Caso dê aqui um problema na chave contatora, que é um material, é uma peça, que pode dar defeito, um dia pode dar defeito, o teu disjuntor, ele vai, ele está ali como um instrumento, um material de proteção, então ele vai ajudar, a proteger os seus equipamentos, evitando que se dê em curto circuito, ela desarma. Então, as instalações, tem que ter um disjuntor, para a companhia elétrica, dentro de um quadro, como esse aqui, tá? e um disjuntor do teu sistema solar, lógico, tem que ter sistema de segurança, isso é padrão, NBR, legal? Você tem que ter isso. Deu um problema aqui, fechou um curto aqui, nos contatos, houve algum problema, deu defeito, a chave contatora, eles vão atuar, beleza? e tem aqui uma chave geral, que é após a chave contatora, quando ela unifica, né, os dois, né, ela unifica entre aspas, ela não junta, ela hora está em um, hora está em outro, e aí embaixo, a saída, tanto faz em qual que esteja, vai sair, um dos dois, e aí você tem que colocar uma chave geral, também, então você vai ter uma proteção, seu sistema vai protegido, olha, funciona muito bem, ó, energia solar, aí o inversor está atuando, legal? O ventoinha acabou de armar, e, companhia elétrica, não se percebe, o computador está aqui, não acontece nada, legal? Feito isso, feito esses testes, todos esses detalhes, aí sim, beleza? Faça com calma, monte, monte, antes de instalar, é essa a dica, monte o passo a passo, seja você meu aluno, ou seja você o conhecedor, do sistema, monte na sua bancada, bote, faça com lâmpadas, tá? No curso, eu faço exatamente isso, na nossa bancada, eu mostro como você testa isso na bancada, beleza? Os alunos do curso, realmente conseguem montar, alguns precisam de suporte, mandam um zap, beleza? A gente sana, e o pessoal está lá, fazendo as suas instalações, alguns fazem do modo mais complicado, aí é com cada um, legal? Eu ensino um modo mais simples, estou adquirindo chave contatora, com a bobina dela, DC, para ligar direto, no controlador de carga, existem contatora para 12 volts, e 24 volts, elimina-se, então, nesse caso, um timer, eu gosto do timer, porque eu posso também, colocar aqui o horário, que eu quero que desarme, então, eu acho isso muito legal, algumas pessoas usam, aquelas outras chaves, temporizadas, também, é perfeito para fazer, legal gente? Jabá simples, uma dica simples, que pode ajudar, observe bem, cada contato, antes de você colocar, legal? Antes de você jogar aqui, você teste na sua bancada, beleza gente? Vou deixar o link para vocês, você que se interessou, e quiser fazer o curso, e aprender com profundidade, está lá, vem se matricular, tenho certeza que depois, a gente vai conversar, e você vai agradecer, como é o que acontece, com todo mundo, então é isso, legal? Amanhã, estarei aqui novamente, para continuar o quadro, legal? Sempre sábado e domingo, vai ao ar, sempre com essas dicas, bem legais, aí, ok? Até amanhã, tchau, tchau! Tchau, tchau!